Estou aqui para mostrar como é que ficou aqui o término do projeto rompeando com o motor de geladeira, a água do pulso, uma estrutura aí para aliviar a bomba. Vai jogar aí no pulso e empurrar a água, como estou mostrando lá no primeiro e no segundo vídeo. A estrutura agora. Cadágua, né? Aqui eu coloquei o motorzinho. Essa parte de água aí é para resfriar o carro. Ele fica muito quente. Como ele fica muito quente, aí fica amolecendo aqui a mangueira. Aí o sistema aqui para o óleo não misturar com a água é esse. A mangueira de ar é suspensa. O óleo só borbulha. O óleo só borbulha e não entra para o poço. A mangueira mais alta. O óleo borbulha e não entra no poço. Aí a energia que vem lá da casa eu coloquei um temporizador. Aí eu ligo meia hora, uma hora durante a noite e uma hora durante agora a tarde. Aí não precisa ninguém estar ligando e desligando, ele liga só. Aqui eu coloquei um registro. A água fica armazenada lá em cima. Senão deixa aberta e ela desce. Aqui é mais alta e pega todo o terreno. O óleo do motor não mistura. Não mistura com a água e a água sai limpa. Tá aí a estrutura do poço. Põe seu like, tá vendo a intenção de fazer. Espero que seja de bom proveito o vídeo. Ok? Olha aí. Olha aí. Após 23 minutos, o motorzinho joga no ar. Já começou a encher os 500 litros de água. Após 23 minutos. Na profundidade de 50 metros. Na profundidade de 50 metros o poço. O motorzinho desse aí é de 7,5 BTU. Se não fosse esse motorzinho aí, nesse sertão de Pernambuco, a minha soroteira já tinha um e tudo nessa seca. Aí a água tirada a 50 metros de profundidade com um motorzinho desse aí. Que usa em geladeira e ar condicionado. Que usa em geladeira e ar condicionado. Então, vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Obrigado.